Bom dia pequeno gafanhoto Já começou o gafo Bora começar as atividades Não vou nem falar bom dia Bom dia só se for pra você né Seguinte, a missão de hoje É levar o Optimus Prime Pra colocar o câmbio lá Bora lá É tanta gambiarra que eu acho que tava falando do Gol E mais tarde mexer no Golzinho O Gol, nós vamos melhorar ele com quanto? Com forçamento? É Lanterna, polimento, insufino 500 reais Vamos ver se vai mudar alguma coisa Bora lá, partiu guinchar o Pikachu Bora Não chore isso por mim Argentina Pessoal, bora lá O mecânico ligou, falou que hoje é o dia A ansiedade daquele gente Vou carregar o ninho com foguetão aqui Vou jogar o câmbio dele aqui E Bora puxar o carrinho lá né Agora que eu tive uma Eu me lembrei de uma coisa aqui Como que nós vamos rebocar esse carro Sendo que ele tem freio Freio de mão e freio de pé lá Seja o que Deus quiser Não, mas não tem como né Meter a corda aqui vai parar onde? Na traseira do ninho Vou pegar um óleo de freio Ver o que dá pra fazer aqui Vamos arrumar um e deformar o outro Deu uma sorte agora Nunca mais hein Eu jurava que não tinha Vamos lá, vamos ver Tá seco hein Tô tremendo Deve ter estourado algum Tô tremendo Tô tremendo Tô treinando Tremendo Rapaz, também é o que tem pra hoje Se não der Vai ter que ser no cambão Lá no posto Ipiranga se não der É não? Já começou Ó, você jovem Quer comprar um carrinho Ó O tio sempre fala Ó Você acha que é só bacia e andar Ó Já foi 40 reais Aqui que isso Aí vou comprar um carro Pra ser feliz Esse aqui foi no Soborô Soborô né É É de alguém né Soborô a gente pegou Aí você fala assim Nossa Comprar um carrinho Não vou ter gasto nenhum Pra ser feliz Só andar Vou namorar muito né Balato É Tá, mas vamos lá Aí como que o cara é feliz Ô engenheiro Como que o cara é feliz Isso aqui ó Hein Tem como ser feliz assim ou não Ó Ó Freio de pé parece Não Pra você querer embreagem Pô, é o freio Ó Ó O freio tá mais mole Que embreagem Que não tem né Ó Vamos pro recurso Vai Freio de mão Tem buraco no soalho Faz qual o carro Dos Freestons Meu Deus É Eu coloquei o óleo aqui Não resolveu nada Bombei, bombei Não resolveu nada Deve ter um vazamento Muito grande Ou O óleo foi pouco Pra chegar lá Mas vamos ver Se arrumou um Outro óleo aqui É Mudaram os planos aqui É Não tem freio de mão Como vocês viram Não tem freio de pé E não tem o câmbio Ou seja Não tem como ser Revocado na corda Guincho nem pensar Nós estamos Economizando dinheiro Nossa garagem Dispõe de capital Corte total É, total não Corte Parcial de gastos Então O mecânico descolou um cambão Vou lá buscar Aquele troço Lá ver como que faz A blusa Porque eu não sei O horário que vamos voltar Bora Resolver a outra gambiarra Mexe com o carro Velho E são só 3km Olha o medo do cara De não voltar hoje ainda Vamos lá O aprendiz aqui O pequeno gafanhoto Me perguntando Como que usa o cambão Você quer saber a resposta? Fecha os olhos e vai Nem imagina Irmão Não é melhor a gente esperar almoçar? Não, não Melhor é agora porque Pera aí Rodrigo Pera aí que o tio cansou aqui Vai Trega na mão de Deus Ivan Eu falei Nada Te semperrar Meu Tô cansando dessa vida já Vamos parar? Vamos deixar aqui E depois a gente guincha Vender por quilo Vamos? Consegue passar Olha Não deu puxadinho De uno Vamos puxar de astrã Então Torcer para os dois Conseguir chegar no mecânico Um dia da caça Outro do peçador Porra Devolveu Você vê que é bom Fazer favor para os outros Depois pode cobrar Verdade Você pensa que o Rodrigo Que é bonzinho Não é que a gente Imei logo Falei Vai pagar aquele favor Não vai Chegou rápido A cobrança Tchau 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 Vai lá, Eugênio Vê se você consegue, porque o tio desistiu já Doeu tudo Deixa eu levantar o cano aí Dá pra fazer? As vezes eu me pego perguntando o porquê disto Qual a razão de eu fazer isso aí? É gostosinho pra fazer? Tá, o último amigo meu que te ajudou Perder o ponto... Ah não, não pode falar que senão você vai... É processo Ele perdeu o ponto do dedo e foi? Foi Foi me ajudar? O apelido dele agora é Lula Ele tem um emprego... Onde você vai aprender isso? Deus me defenda Achou que era bonito né? É... Daí pra pior viu? Só Jesus de nakaute É que você não viu nada ainda, você tá começando com um carro novo aí ó De novo né? Come sucos de manhã, come pizza, pede iFood né? Entendeu? Mas o negócio costuma ser pior viu? O pessoal tá ligado aí, depois vamos comentar aí como que funciona Vamos lá, que Deus nos ajude Amém Vai de astrão agora né? Bora Ó Se vai chegar a gente não sabe Mas nem que for de guincho né Rodrigo, os dois né? O que é isso? O aço tá breve pra... Ó O... Ó o negócio aqui é inteligente ó Sem ó... Ó a hidráulica Tá emperrado mesmo Bora lá pessoal Olá meu filho, bora lá Vamos lá Na corda com freio tudo bem Cambão sem freio, nunca tinha feito isso É ruim demais pessoal Nossa E o trânsito atrás Muito ruim Doeu até na alma agora Ó É luxo ó Olha lá, tá pegando a mãe esse menino Pé de pé Pé de pé Ai caramba, só nóis mesmo viu? Vamos lá Vamos lá Atenção hein Eu não tenho o que fazer gente, só guiar e manter alinhado porque... O cão... O freio eu não tenho E não posso virar o carro de lado, senão eu bato nele lá Bora Bora lá Atenção Na oficina do meu amigo Jefferson aqui ó... Olha o que eu achei... Polo Classic Eu já tô usando o tipo de efeito do que o Chase Qualquer Ali Atenção Agua Atenção back Atenção Atenção A gente vai sim, pra você discutir. Não tô acreditando, meu. Como você deixa o tio esquecer o câmbio? Nós fomos lá pra trocar o câmbio e esquecemos o câmbio. Mas deu certo, nós levamos o... Ó a vitória, a gente conseguiu ir e voltar. Aquele cambão lá do mal. Mas tá bom, graças a Deus. Agora é esperar o cara montar lá e... Não bater no lastre. É, quer dizer... Bora começar os trabalhos, né? O mecânico trouxe a embreagem aqui, o... O disco e a... A embreagem, né? Pra eu trocar. Bora atrás lá. Não vou colocar nova não, tá? É só colocar recondicionado. Eu não sou fã de recondicionado, mas nesse caso vai ser assim. Beleza?